A vista ou parcelado, para o dia a dia ou momento especial, para você ou para a sua empresa, no Brasil ou no exterior. Quando passa o cartão Cicred, muita coisa passa do cartão para você. Sempre que você usa, fortalece sua cooperativa e sua região. Cartões Cicred, uma linha completa que coopera com você. Cicred, gente que coopera cresce. Um jovem tapense morreu na madrugada desse sábado em Porto Alegre. Segundo informações, Ricardo Medeiros Castilhos, de 26 anos, seguia pela rua Mariante, no sentido centro-bairro, quando, próximo à rua Cabral, perdeu o controle do palio que dirigia, vindo a colidir contra uma árvore no canteiro central. O jovem morreu ainda no local. O velório deve ocorrer na noite desse sábado, na Sala E, do Cemitério Jardim da Paz, em Porto Alegre. E o sepultamento está marcado para as 11 horas da manhã de domingo.